Beasts of No Nation foi uma aposta arriscada da Netflix. É um filme baseado num livro de um autor nigeriano sobre um moleque que se junta a uma facção rebelde de um país africano sem nome depois que o regime militar mata sua família. O filme mostra uma guerra civil brutal na África. Mortes, massacres, tiros e muito, muito sofrimento, tudo pelos olhos de uma criança que foi arrastada para o meio do conflito e obrigada a virar um soldado em um exército sem fronteiras. O diretor e roteirista Kerry Fukunaga largou True Detective para fazer Beasts of No Nation e eu posso dizer, pela segunda temporada de True Detective, sem Fukunaga, que ele era o grande diferencial da série. E em Beasts of No Nation ele chega dando uma voadora. Idris Elba manda bem como comandante, mas acho que boa parte de vocês vai curtir o Elba por estarem acostumados a ele. Ele é um puta ator. Mas durante o filme ele toma um vareio de atuação dos moleques e outros malucos que aparecem no filme, todos amadores e iniciantes. Abram Atta, um moleque com sei lá 12, 13 anos, manda bem pra caralho como a Gu, destrói. E não é só ele, tem um outro moleque iniciante que faz o papel de striker que é tão foda quanto ele. Beasts of No Nation é um filme muito bom, fácil de assistir, apesar de difícil de engolir em alguns momentos. E o melhor de tudo é um filme honesto. Ele é humano, ao mesmo tempo desumano, ele enfia uma faca nas emoções de quem assiste. Eu adoro o filme que desafia o espectador e que não pede desculpas por isso, eu acho isso foda. Se eu tivesse que fazer um paralelo, eu diria que Beasts of No Nation é uma versão Cidade de Deus das Guerrilhas Africanas. Qual o melhor filme de guerra que vocês já assistiram? Deixe as suas respostas nos comentários. O Nerd Rabugento é um canal independente e que não tem patrocinadores. Se você gosta disso, se você quer que o canal continue assim, vire um patrão. Faça o canal crescer cada dia mais. Não perca nenhum novo vídeo do canal, inscreva-se e me siga no Twitter e no Facebook que é lá que eu aviso todas as vezes que sair alguma novidade. E se você ainda não assistiu, assista aos vídeos anteriores. O que mais me deixa triste com Beasts of No Nation é que o filme não vai para os cinemas. Na verdade ele vai para alguns cinemas lá nas gringas, mas é só para o filme poder entrar em premiações. Eu acho improvável que ele chegue aos nossos cinemas. Seria muito foda rever esse filme no cinema. Enquanto eu pesquisava para escrever sobre Beasts of No Nation eu descobri que ele não foi o primeiro filme original da Netflix. Um mês antes saiu Six Years, um romance adolescente cheio de idas e vindas, com um clima pesado que eu não sei bem por qual motivo não foi divulgado pela Netflix. Mas tem lá na Netflix, se você quiser ver, eu ainda não vi. E aqui vai a lista dos filmes originais que vão sair na Netflix. A internet é feita com muita coisa ruim, mas eu fiz uma parceria com alguns canais que produzem conteúdo foda, para ajudar a ajudar os filmes. vocês a descobrirem coisas novas. Esses canais são La Fênix, Super 8, Canal Isch, Os Primitivos e Bruno JVP. Clica aí, explora os outros conteúdos e diz o que você achou. Clica, tem seis botõezinhos para você clicar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só contar. Tem um ali que é do Nerd Rabugento também. Você clica e vê um vídeo antigo do Nerd Rabugento. Mas cara, tem conteúdo pra caralho para vocês explorarem aqui. Depois deixem uma mensagem nos comentários dizendo o que vocês acharam disso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.